Algumas das principais instalações de 2016 receberam a visita da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Há 867 dias do início da competição, o grupo, presidido pela marroquina Naval El Motawaki, conferiu o andamento dos trabalhos no Complexo de Deodoro, na Vila Olímpica, no Parque Olímpico e no Campo de Golfe. Em um dos momentos mais esperados do tour, os membros do COI conferiram de um mirante os avanços na construção do Parque Olímpico. Ele é considerado o principal complexo esportivo dos Jogos de 2016. O local ocupa um terreno de 1 milhão de metros quadrados e vai receber 16 modalidades olímpicas e 10 paralímpicas. O equipamento também é apontado como um dos principais legados da competição no Rio de Janeiro. O início dos trabalhos no Parque Olímpico foi em julho de 2012, com a remoção das arquibancadas do antigo Autódromo de Jacarepaguá. No ano passado, também começaram as obras para as construções do Centro de Tênis, do Centro Internacional de Transmissão e do Centro Principal de Imprensa. Para esse ano, está previsto o início das obras do velódromo, do Hall Olímpico e do Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos. Apesar dos atrasos, o Parque Olímpico não é a maior preocupação da organização e do Comitê Olímpico Internacional. As obras do Complexo de Deodoro, que ainda não começaram, são as com prazo mais apertado. No último dia de trabalhos na cidade, nesta sexta-feira, o grupo participa de mais reuniões e faz um balanço do que foi visto numa entrevista coletiva. No último dia de trabalhos na cidade, nesta sexta-feira, o grupo participa de mais reuniões e faz um balanço do que foi visto numa entrevista coletiva.